Sabia que ia ser um jogo duro, um jogo difícil, um jogo bom, os meninos jogam junto já há algum tempo. Tem a pelada dele, né, que é um amigo do AT, e ainda deram uma reforçada com os meninos. Robinho, Matheus, Maré, o Canhotinho de fora. Então, assim, é a equipe que a gente sabe que vai chegar, vai brigar nas cabeças, né? Passou de fase junto com a gente, e a gente sabia que ia ser um jogo bom. Jogo bom, eu acho que quem veio pra quadra gostou, e isso aqui tá virando já uma rotina, né, no Bom Jesus. Grandes jogos, grande público. Então, assim, eu espero e queria fazer até um certo apelo pra que, quem sabe, a Secretaria do Esporte, na Ilse, o pessoal, dê uma olhadinha a mais pra nossa quadra aqui, pra nossa arena, pra dar uma melhorada no ambiente, né? Porque, assim, olha, aí eu acho que seria, assim, a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que tem que ter todo um planejamento na Prefeitura, na Secretaria do Esporte, pra chegar a isso. Mas eu acho que uma telazinha aqui no Alambrado, no final da quadra, próximo ao Alambrado, pra galera ficar protegida. Numa dividida, o cara, a bola não chegar a acidentar alguém. Na semana passada, se eu não me engano, a bola passou perto de pegar numa criança. Sorte que o menino maneirou o pé. Eu acho que na hora, Deus falou, assim, tocou nele. Ele maneirou o pé, a bola pegou mais fraca. Mas se o rapaz chega na dividida um pouco mais forte, pega na criança. A gente não fala tanto nem cobrir aqui a parte atrás do gol. Tranquilo, já tem a tela aqui protegendo a bola. Não pega nas casas, pra evitar confusão com os vizinhos. Mas eu acho que na lateral aqui não custava nada eu colocar uma tela, que nem a gente vê nas quadras de fora. Uma rede, uma corda. É feita de corda, se eu não me engano. Fixada em cima, no teto e no chão. Pra galera transitar e a bola não pegar nem machucar ninguém. Seria uma coisa assim, que eu pediria. Eu peço, peço com carinho. Sem cobrança de negócio de inflamar ou agravar ninguém. Só pra dar uma olhadinha um pouco mais pra nossa quadra aqui. Que a quadra tá tendo grandes jogos. Eu garanto pra você que durante o ano, no ginásio, não tem jogos desses, não. Inclusive, o nosso equipamento, né? Hoje é um outro tripé. Mas o anterior, na mão dividida, a bola quebrou uma das pernas. E isso, o material a gente recupera. Como você mesmo falou, ou até criança. Que tá vindo, você mesmo falou nos jogos aqui. E tá vindo não só criança, vem criança, vem pai, vem mãe e vem avô. Ou seja, tá trazendo a família. Isso, isso. É por isso que eu tô falando. Eu acho que tem que ter essa cobrança, assim, cobrança boa.